Fantástico! O sargassio gigante é a maior planta dos mares. Ele sobe até a superfície para que as folhas peguem luz do sol. É como uma floresta em terra, um lar para muitas, muitas criaturas diferentes. Não será fácil achar o Alpha B em uma floresta com sargassos desse tamanho. Mas de acordo com o localizador de alfas, estamos perto. Por aqui. Cuidado! Tem um grande tubarão laranja na floresta! Tubarão laranja? Espere um pouco! Deve ser o Alpha B! Volte aqui! Ei! Você disse que viu um grande tubarão laranja? E ele passa com tudo e entra na floresta! É só isso! E esse é meu escuderijo! Então vai embora! Foi isso que você viu, Marujo? Foi! Eu não consigo nem olhar! Esses dentes me deixam nervoso! Ah, esses dentes não são reais! Fui eu que os pintei! Ah, ah, ah! Pra trás! Ou eu vou... Ah, quase! É melhor se afastar, porque... Porque o quê? Ah, este é um tubarão inchado. Quando ele se sente ameaçado, ele encolhe água suficiente para ficar como um balão e aí... É, eu sei o que acontece depois, Gellington! Vejam! Estamos ainda mais perto do Alpha B! Eu vou buscar o Alpha B! Aí, o que está acontecendo, pessoal? Um peixe guitarra, nariz de pá! Ai, não! Esse também cospe na gente? Não! Ele em geral se esconde na areia! Eu sabia! Procuramos pelo nosso Alpha perdido! É conhecido como Alpha B! Ele é bem laranja! Você ouviu? Nosso localizador de alfas diz que ele deveria estar por aqui, mas não estamos encontrando! Não sei nada... Sobre alfas... Quando se sentirem pra baixo, faz bem olhar pra cima! Ah, as criaturas inúteis deste lugar não ajudam em nada! Não acabamos de encontrá-lo! Faz bem olhar pra cima! Espera! Temos que olhar pra cima? Capitão, uma floresta de sargaços é como um prédio alto com vários andares! É! E até agora? Empenhamos todo o nosso tempo aqui embaixo! Mas ele pode estar em algum lugar lá em cima! Octonautas, vamos lá! O localizador de alfas diz que o Alpha B deveria estar bem aqui! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.